Há uma passagem, que eu acredito que seja do apóstolo São Paulo, onde ele diz que Deus fala através das suas criaturas. Isso é maravilhoso, né? E muito simples. Ou seja, quem está do meu lado agora, nesse momento, tem alguma coisa para me ensinar. Ah, todo mundo fala, o meu cachorrinho ensina alegria, afeto. Mas todo mundo, se você partir do princípio que você está vivo, e a vida é um processo de aprendizado, você está aqui para aprender. A vida nunca vai te dar mole, pode te dar férias por um tempo. Como diz um colega, professor de yoga, ele fala, né? A vida tem férias, acho que é assim que ele fala, mas é por pouco tempo, você tira umas férias, mas logo você é cobrado para crescer, para evoluir, para expandir, para os seus desafios. Cobrado, entre aspas. Então, como? Aprendendo com quem está do seu lado. Pois se você, seja qual for o Deus do seu entendimento, se Deus está presente em tudo, Ele está presente na boca de todo mundo. E todo mundo, então, já que a vida é um processo de aprendizado, tem algo para me ensinar, tem algo para me fazer refletir. Ou tem algo para interromper um fluxo inconsciente que eu estou tendo naquele momento. No sânscrito, ou na Índia antiga, tem um termo também que é upaguru. Guru, né? O mestre. Na Índia, o guru é mestre de tudo. Pode ser o seu guru de informática, de culinária, de artes marciais. Mas se for um guru para o teu autoconhecimento, o guru para a tua espiritualidade, upaguru, o que é upaguru? É quem está do seu lado. Então, é assim, associa essas três coisas. Vida, processo de aprendizado contínuo. Quem está me ensinando? Todos que estão do meu lado. Você já teve essa experiência? Com alguém num elevador, um gesto, um olhar, uma fala, uma página de um livro que você abre, né? Uma frase espontânea que alguém te... Todo mundo, à sua volta, pode te ensinar. Agora, depende o quanto a sua mente e o seu coração estão abertos. O nível de atenção que você tem e que o yoga e a meditação trazem para o momento presente. Para as informações que chegam para você, são para você, para o seu crescimento. Deus fala através de todas as suas criaturas. São Paulo. Krishna, a consciência suprema, dentro do Bhagavad Gita, o texto mais popular da Índia, ele diz, eu, essa consciência está presente em todos os seres viventes. E ele expande todas as plantas, animais de todas as cadeias vivas, né? Em todos os seres humanos. Essa fonte única, essa essência, esse átomo. Então, em tudo e em todos, com todos, em qualquer momento, você tem o que ouvir, o que aprender para crescer.